Os surtos de virose ocasionadas pelo Aedes aegypti Vem trazendo consequências em diversos setores O hemocentro está com estoque baixo e esse é um dos grandes motivos É que um dos requisitos para doar é estar em boas condições de saúde Nesse momento o estoque do hemocentro está em baixa Certo? Nós temos que, dá para ter uma ideia Só temos 40 bolsas de O positivo Os outros tipos de sangue nós não temos Então a gente supõe que amanhã já não tenha mais Quem está precisando de sangue, quem está fazendo os seus tratamentos Aquelas pessoas que estão com questões cirúrgicas Tudo tem que ser suspensos Em média quantas doações são feitas normalmente e hoje em dia quantas são feitas? A gente pelo menos na semana, por dia Nós já temos 35 a 40 bolsas coletadas Agora a gente está chegando em uma média de 15 a 20 Em função dessas viroses vocês acreditam? A gente supõe que sim, porque até o mês de fevereiro A gente está analisando bem direito, tem de 800 e tantas bolsas que nós tivemos Nós já estamos no final de março e estamos com 620 Então a baixa foi bem considerável A unidade do Hemocentro funciona ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia Das 7 às 18 horas Essa semana, excepcionalmente, até a quinta-feira por conta do feriado As pessoas que estão nos assistindo, que estão saudáveis As famílias dos pacientes que também estão nos hospitais A gente pede para que venham aqui ao Hemocentro Nos ajudar e nós estamos aqui com a Semana Santa Que nós vamos funcionar até quinta-feira Então temos esse espaço no qual a gente precisa ter estoque Música Música